Pacientes de planos de saúde tiveram uma surpresa quando precisaram de internação em alguns hospitais de Goiânia. Olha essa história, eles foram cobrados à parte por usar ar-condicionado e televisão nos quartos. Dos 22 hospitais fiscalizados em Goiânia, 9 foram autuados por cobrar pelo uso do ar-condicionado e da televisão nos apartamentos de pacientes com planos de saúde. Quando eu fui solicitar o serviço do ar-condicionado, já há 3 horas da manhã, aí eu fui informada que eu teria que pagar R$ 100 do ar-condicionado e R$ 100 da televisão também. Daniela passou dois dias com a filha internada neste hospital e teve de pagar pelo ar quando não aguentou mais o calor do quarto. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Procon, porque eu falei, mas eu já troquei meu plano de enfermaria para apartamento e eu ainda vou ter que pagar R$ 100 de cada aparelho, eu não poder ter nenhuma televisão para minha filha ver. A Associação de Hospitais diz que televisão e ar-condicionado são luxos que não estão inclusos nos contratos com planos de saúde. Nós somos regidos pela Agência Nacional de Saúde, que determina para nós que um apartamento é constituído por um leito para o paciente, uma acomodação para o acompanhante e um banheiro privativo. Ele faz a opção de pagar para usar ou não, é a opção do paciente, ninguém força isso. Os hospitais que estão cobrando a parte para ligar os aparelhos de ar-condicionado e de televisão podem ser multados em até R$ 20 mil e ainda responder a processo na Justiça. O Procon considera a cobrança ilegal. No contrato firmado com o consumidor e o plano de saúde, não existe uma especificação dessa legalidade da cobrança. Por isso, as empresas, os donos de hospitais estão com uma interpretação ampla favorecendo a empresa para aumentar o lucro em prejuízo da parte vulnerável que é o consumidor. A gente fica indignado, porque a gente já paga tão caro para você ter um plano de saúde e ainda você ter que pagar R$ 100,00. O hospital cobrar uma taxa dessa é um absurdo. A reportagem do Jornal da Record foi até o hospital, que cobrou pelo uso dos aparelhos, mas ninguém quis gravar entrevista.